Hoje nós vamos falar sobre cabo HDMI para VGA, será que funciona mesmo? Oi, meu nome é David e hoje nós vamos falar sobre cabo HDMI para VGA e antes eu espero que você se inscreva no canal e deixe já seu like aqui embaixo eu tenho visto muita gente procurando cabo HDMI de um lado e do outro lado seja o VGA e hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência que eu já tive com esses cabos aqui não vai ser na teoria, não vai ser sobre, ah, eu vi na internet que funciona é sobre a experiência que a gente tem na loja sempre que quando alguém vem com cabo de um lado HDMI e do outro VGA sempre que a gente fez esse teste, nunca funcionou eu vejo na internet, teoricamente, que funciona, que ali funciona mas nunca vi um vídeo realmente funcionando este cabo aqui tomem muito cuidado o cabo direto, cabo HDMI para VGA, nunca vi funcionar sempre é o adaptador, a gente vai deixar um card aqui também que vai mostrar tudo sobre esse adaptador, ele funcionando direitinho mas o que eu estou dizendo sobre o cabo, por experiência quando a gente testou em cliente, quando o cliente já levou para casa sempre retornou, porque nunca funcionou HDMI de um lado, VGA do outro não funciona o cabo direto não ele tem que passar por um adaptador ou conversor porque o HDMI, ele tem um sinal digital já o VGA é um sinal analógico então quando você tem um cabo direto não consegue transferir esses dados existe aquela conversão então por isso que existe o adaptador ou conversor porque ele passa pela placa e transforma o sinal para o VGA do digital para o analógico então por experiência para a gente nunca funcionou se para você se você já comprou esse cabo, já testou meu, deu certo deixe seu comentário aqui vai ser muito importante para a gente saber e também fala sobre os aparelhos que você utilizou porque talvez seja o aparelho que funcione com essa função mas até hoje em todos os aparelhos que a gente utilizou nunca funcionou e vamos lá hoje também tem promoção todo vídeo tem promoção por que isso não vai ter? então vai ter promoção já que para nós na experiência não funcionou cabo nenhum os adaptadores e conversores na loja vai ter promoção vai ter aqui na descrição o link ou aqui também no meio da tela talvez mas na descrição é certeza vai ter o link em todas as promoções de adaptadores e conversores de HDMI para a VGA dá uma conferida lá e como eu disse deixe seu comentário se teve alguma situação que funcionou para a gente não mas ajuda muito muito obrigado e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí